O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Uma análise produzida por um grupo de astrônomos sugere que planetas capazes de abrigar uma biosfera baseada em fotossíntese, como a nossa, podem ser menos comuns. O trabalho foi liderado por Giovanni Covone, da Universidade de Nápoles, na Itália, e publicado no periódico Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. O exercício consistiu em basicamente analisar exoplanetas já conhecidos, que são potencialmente rochosos e que estão na zona habitável de suas estrelas. A partir dos parâmetros estelares, mediu-se o fluxo de radiação para os planetas nos comprimentos de onda associados aos processos de fotossíntese aqui na Terra. O trabalho mostrou que dos mundos já catalogados, nenhum tem um fluxo tão bom quanto o terrestre, embora indique que isso por si só não é um impeditivo, porque boa parte do fluxo que chega à Terra não é usado pela fotossíntese. O que chegou mais perto foi o planeta Kepler-442b, que tem duas vezes a massa da Terra e gira ao redor de uma estrela do tipo K, a cerca de 1200 anos-luz daqui. Cássio, olha, eu vou te falar, cara, esse estudo aí, ele é interessante, eu acho ele interessante, é um resultado bacana, mas eu acho que tem um viés, tem dois vieses. O primeiro viés que eu enxergo é o da fotossíntese na Terra. Não é um acidente que a maior parte das criaturas fotossintetizantes da Terra usem onde o fluxo do Sol é mais potente, porque a seleção natural vai assim proceder. Eu dei uma esmiuçada no paper, primeiro eu achei que eles iam passar ao largo disso. Não, tiveram o cuidado de falar, olha, não, a gente sabe, tem a clorofila tal, a clorofila tal, tem vários tipos de clorofila, tem evolução de várias possibilidades e a gente já vê algumas criaturas que estão fora desse espectro típico de comprimentos de onda e aí eles adotaram um comprimento de onda mínimo e máximo, o máximo tipo o que já se viu na Terra, o que já se especula que tenha de clorofila na Terra, produtora de oxigênio nesse caso. E o outro parâmetro é o ultravioleta. Eles falam que o limite aqui é quando começa a ter tanto ultravioleta que uma célula poderia ser prejudicada e aí a gente acha que essa é uma das balizas desse comprimento. Então, esse já é um viés, porque, de novo, a ultravioleta, tudo bem, é ruim para nós, é ruim para as plantas da Terra que não precisam lidar com esse ultravioleta, mas a seleção natural poderia gerar um mecanismo de proteção contra a ultravioleta em lugares onde tem mais ultravioleta. E a gente conhece organismos aí super resistentes e eu acho que é perigoso. Então, esse é o primeiro viés que eu enxergo. O segundo viés que eu enxergo é da nossa amostra de planetas, porque nós temos muitos planetas em volta de estrelas pequenas e que aí vão ter um fluxo no visível que é muito menor do que o do Sol, que o Sol emite para a Terra. Então, esses dois vieses, para mim, eu vi a reportagem sobre isso e falava assim, ah, não, é raro. Raro não. Eu qualifiquei aqui com o menos comum, que eu acho que é o mais correto. Não dá para dizer que é raro, né? Até porque a maior parte das estrelas, como o Sol, por exemplo, a gente ainda não sondou a zona habitável para saber o que tem lá. Então, você não acha que, por mais que seja um esforço valoroso dos pesquisadores, tem uns vieses que atrapalham as conclusões? Não, eu concordo integralmente com você. O que eu enxerguei nesse artigo era assim, vamos investigar a possibilidade deste caso específico que acontece na Terra em outros lugares. aí, eu entendo que, realmente, você vê qual seria a frequência, como poderia acontecer, mas é quase um exercício de estatística, de você limitar a sua amostra de estrelas, aquela estrela que vai te produzir efeitos semelhantes ao da fotossíntese na Terra, produção de oxigênio, com os mesmos elementos da Terra, com os mesmos elementos ali de bactérias e plantas, de tal maneira que você replicasse, né, em planetas como a Terra, o bioma, né, do próprio planeta. Fora isso, eu também não sei dizer muita coisa, querer ampliar isso para os outros casos, não. A gente até discutiu, que outro dia eu estava lembrando, em uma das perguntas, alguém perguntou se daquelas anãs marrons poderia ter um planeta na zona habitável, e a gente estava discutindo se isso poderia dar vida ou não. Poderia dar vida, mas, assim, uma vida, assim, bem lenta, por causa do banho de energia. Então, tudo se resume a esse banho de energia, que foi, né, a clorofila se desenvolveu, as plantas se desenvolveram, as bactérias para fazer a reação, aproveitando o ponto melhor, né, o ponto máximo da eficiência para o comprimento de onda emitido pelo nosso sol. Em outras situações, a evolução não deve ser uma coisa na Terra só porque o Darwin era terrestre, deve acontecer o mesmo princípio com outras substâncias que façam ter aí as suas reações de forma ótima para as condições dos outros planetas. Então, querer extrapolar isso para um cenário maior, eu acho perigoso. Eu acho que é, inclusive, irresponsável, mas vejo um bom resultado nesse sentido de, ah, e estatisticamente, se replicar as condições da Terra, onde nós poderíamos, quantos casos nós poderíamos encontrar numa bolha em torno da Terra de, sei lá, 100 anos-luz, 1.000 anos-luz? Aí vai, mas escapou disso, cara. Também vou com você. É um resultado muito enviesado e é um raciocínio muito restrito. É um caso muito especial. É, e eles ainda têm um cuidado que eu achei adequado, que é de falar assim, olha, então, a Terra tem muito mais fluxo nesses comprimentos de onda, mas a massa de fotossíntese da Terra não usa tudo isso. Então, a rigor, você poderia ter uma biosfera tanto quanto a da Terra, só que com muito menos fluxo que você encontra em outros planetas. Enfim, eu acho assim, Cássio, eu acho que a gente está sofrendo agora de uma situação em que faltam mais dados, a gente tem aí um monte de exoplanetas e está todo mundo ansioso para sondar a atmosfera desses exoplanetas, e na falta disso, o pessoal está modelando, 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 especulando, 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 e começa a gerar esses papers que já não têm mais muito significado. Eu não vejo nem como é que... Eles até falam, ah, não, olha, isso aqui a gente está fazendo à luz das observações que o James Webb vai fazer das atmosferas, mas, cara, como é que você aplica isso? Qual é o... Eu não entendi. Não, exato, exato. É uma questão assim que o nosso saudoso colega Starner falava, que é uma verdade que primeiro você desenvolve o equipamento e aí você precisa fazer crescer os cientistas que vão explorar esse equipamento, o equipamento produz uma batelada de dados e aí você vê um... Estaciona, né? O desenvolvimento tecnológico estaciona, o desenvolvimento de novos instrumentos estacionam por um tempo enquanto essa geração que for formada se debate aí nesses dados. Nós estamos vivendo justamente uma entre safra de dados por conta aí, né, da finalização da nova geração de telescópios enquanto a gente aguarda como é a astrobiologia uma ciência que não tem ainda, né, resultados, né, não tem, não se consegue provar, descobrir vida fora da Terra. Então, nesse sentido, o Starner também era muito crítico. Ele falava isso pra mim. Então, você faz esses peitos especulativos e em algum momento vai começar a filtrar, vai começar a peneirar e o que tiver aí numa linha mais, digamos assim, coerente com nossas condições químicas, físicas, as estrelas, distâncias da zona habitável, essas coisas vão progredir. O resto vai ficar como um exercício aí de imaginação.